E agora mais uma dúvida dos nossos telespectadores, vamos lá? Oi Cris, na empresa onde eu trabalho, adianta o seu papel reciclado. Eu gostaria de saber se isso ajuda o planeta de alguma forma? A gente vai responder isso pra muita gente que faz isso no trabalho, em casa e não sabe pra que serve. Mariana, o seguinte, adianta muito, muito mesmo. Pra você ter uma ideia, na fabricação de uma tonelada de papel, a partir de papel usado, o consumo de água é muitas vezes menor e o consumo de energia é cerca da metade. A gente chega a economizar 2,5 barris de petróleo, 98 mil litros de água e 2.500 quilowatts de energia elétrica. Olha quanta coisa, a reciclagem de papel é tão importante quanto a fabricação. Afinal, a matéria-prima usada pra essa fabricação de papel já tá escassa. Todo mundo já sabe, mesmo com políticas de reflorestamento e com uma maior conscientização da sociedade em geral, ainda acontece. Então vale a pena você aderir a esse super hábito. E agora mais uma dúvida dos telespectadores. Cris, se os carros são os que poluem mais, quando é que nós vamos ter a oportunidade e a chance de encontrar o elétrico? Quando, né? Olha, Manoel, ainda não existe uma previsão de quando os carros elétricos produzidos no Brasil vão começar a ser comercializados. Mas se você tiver interesse em adquirir algum carro elétrico fabricado fora do Brasil, você pode, viu? Você pode acessar o site da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. www.abve.com.br E lá você pode conferir uma lista completa com algumas concessionárias que realizam esse tipo de serviço. Pra você ter só uma ideia, só na cidade de São Paulo existem mais de 6 milhões de veículos. Não é à toa que ela é a capital mais poluída do Brasil. Seguida do Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. Mas algumas iniciativas podem ajudar a melhorar a qualidade do ar. Uma boa opção, uma dica aí pra você pode ser a famosa carona. Não custa nada. Você ajuda um colega que vai pra algum lugar próximo ao seu destino, até no mesmo destino, né? E outra boa opção é optar pela bicicleta. Apesar de existirem poucas ciclovias pelo Brasil, essa já é uma forma muito utilizada pra se locomover. Em São Paulo você pode até alugar uma bicicleta no metrô.